O índice da atividade económica na zona euro subiu em outubro. O índice de gestores de compras sinalizou uma melhoria da atividade económica. O PMI para a zona euro subiu de 53,6 pontos em setembro para 54 pontos em outubro. A consultora Marquite ressalva que o índice aponta para um crescimento modesto de 0,4% do PIB, transparecendo que a zona euro vai ter dificuldades em conseguir um crescimento acima dos 1,5% em 2015. O PMI demonstra ainda que a criação de emprego está a ocorrer muito lentamente. O Banco Central Europeu, preocupado com a evolução da economia no seio do grupo da moeda única, espera conseguir elevar a inflação até aos 2%. Para isso, Mário Draghi anunciou que a instituição estava a estudar mais estímulos que podem ser anunciados em dezembro.